Fala galera, Marcos nada, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste e bom tropa, agora vamos procurar aqui uma bota né galera A única coisa que falta pra mim agora aqui no servidor é uma bota de stealth, galera, bota de steel né bem Eu já tenho aí o capacete de steel, tenho o peitoral de steel e tenho também a perneira de steel, né galera Tenho até a perneira de energia, só que a perneira de energia, galera, eu vou deixar ela só pro drop, né, da medalha Porque não dá pra usar agora, galera, só usa ela uma vez depois pra você aprender ela Ô, boot miserento, viu? Esse guardinha de toda vez, galera, ele me dá um monte de tiro, ó, toda vez Homem E já sabe que as vezes ele nem me vê, que agora mesmo eu vim de cá E eu vim pelo outro lado, ele já me viu, ó, não sei como E quando ele tem um... ali, ó, aquele... não, não tá aí não Tem um outro aqui atrás, galera, quando não é aquele lá da torre, é aquele outro ali atrás, ó É, eu vou pegar só a bomba mesmo, né, só os itens importantes mesmo, tá Coisa pra triturar, não vou precisar pegar mais É, a não ser que seja... se eu decidir, né, galera, aprender a roupa de energia aí, se eu achar o refinador, né Na verdade é o girador, né, galera, que é o recarregador dela que você demora a achar, né E quando você acha ela, você não consegue achar mais É um outro negócio grandão, galera, um negócio gigantesco que você tem que colocar na base É muito grande, é tipo um giradorzão, né, bem grandão mesmo Tipo um reator nuclear, eu acho que é o nome daquele treco lá Que é pra você usar junto com o refinador de energia e também com o carregador de energia, né, galera A roupa de energia aí A roupa de energia é uma das roupas mais apelonas que tem no jogo, né, tropa Aquela roupa lá, se você trocar PVP com alguém, você pode vir um clã que você leva o clã inteiro, tropa Não tem o que fazer Até porque, galera, por mais que você vai jogar a vez solo versus clã, aí você tá 3, 4 pessoas te atirando ao mesmo tempo É como se fosse um servidor gringo, galera Você tá no servidor gringo, todos os seus danos contam e os dos caras não É a mesma coisa assim, tá, porque às vezes vai contar dano e às vezes não vai Então é como se você fosse solo versus solo ali, tá, na hora do PVP E é uma roupa perfeita pra hack, né, galera Porque o hack, ele tem que sair pra fora da terra pra poder te atirar E numa dessas, ele sai pra fora pra te atirar Já te mata rapidamente e já volta pra debaixo da terra, né, tropa No caso, se você demora a morrer, se você tá com a roupa de energia Então o hack vai ter que ficar com o corpo lá de fora te atirando, né E aí é a hora que você vai enregaçar ele, né Porque o hack, ele é bucho, né, tropa Ele não consegue acertar um tiro, então ele vai ficar ali atirando pro vento Então você aproveita essa oportunidade, né, Platinozki E mira bem certinho na cachorra do bootzinho, né E vai só uma, é pabuf Bom, galera, como eu tava falando pra vocês, eu vou pegar só item importante mesmo Principalmente item de raid, né, galera Esses itens aí de peça, engrenagem, chapa, mola, cana Essas coisas eu não vou nem pegar não, galera Steel eu vou ter que pegar também, apesar que eu tô precisando de steel, galera Pra terminar de upar a base pelo gabinete lá na base principal, tropa Tem um outro jarvan também, né, que eu tô guardando o loot, né, tropa Dividindo o loot aí do servidor, né, cara Eu tô me raid, né, Platinozki Aí eu não perco o loot da... Ô, gordão miserento, viu Esse gordão só vive com fome, tropa Ele não pode ver o alfa, ah, coxinha Aí ele fica com raiva, quando chega perto Ele vê que é o alfa, não é uma coxinha, um pastel Aí ele fica com raiva, ah, também não quero mais viver Aí ele vai e se explode, se mata O pior nem é eles ficarem se explodindo, né, galera O problema é que eu tenho um imã pra esses gordão aí, tropa Todo lugar que eu vou que tem esses gordões A gente sai do outro lado do mapa pra vir atrás de mim e se explodir Ó, parece que tem uma base ali, tropa Basta dar uma olhadinha nela Opa, tava procurando base pra raidar, galera Na verdade eu tô farmando cartão aqui Procando bomba também, né, tropa Pra diminuir a quantidade do raid, né Enquanto isso eu deixei minha outra conta farmando no farm automático também Hoje é o último dia do farm automático dela Eu não vou mais comprar a farm automática na conta do iPhone, galera Porque a conta fica fechando tudo da hora, tropa Ó, tem um cara que tava descarregando o centro aqui, ó Caraca, e tem centro aqui, viu Ah, é centro de 12 Ah, mas mesmo assim, galera Centro de 12 é o que atrapalha, né Que é o que incomoda no raid, né, tropa Só que o cara não colocou em cima da base, ó A base alta O cara vai ter feito base alta por causa do... De hack, né, tropa Faz base 2, 3 andar Eu não faço base muito alta, galera Por quê? No máximo 2 andar, galera No máximo, no máximo Por quê, tropa? Se os caras vêm raidar de cima pra baixo Você tem que... Ó lá o patininho, ó Só na cabeça do patinado Ele tava descarregando o centro aqui Se os caras começam a raidar de cima pra baixo, galera Até que você sobe lá em cima na base Até que você reconstrói tudo Aquele é um zumbi Mano, tá daí dando... Dando dano no zumbi, ó A gente tem que essa base Carol, não sei o que lá Não dá pra ver o nome direito ali, galera Já vou olhar de novo 1, 2, 3, 4, 5 5 teto Isso que nem andar não, galera Só teto Olha, por quê que o platino não fez teto duplo, né, galera? Ia ficar mais barato, eu acho Opa, ó Pegando fogo aí, platino No traseiro, platino Ó o foguinho, bem Platino assado aí, ó Bom Foi o seguinte, galera Vou raidar essa base aqui Vou farmar pra raidar ela, tropa Ó, tem uma cama ali Já vou aproveitar e explodir ela também Geralmente, galera O pessoal deixa a cama pro lado de fora assim, ó Ou então um gabinete no aberto Por quê? Pra... Às vezes eles estão online No servidor só que estão farmando Ou às vezes eles estão em outro servidor Aí eles deixam uma conta dentro do servidor ali Cuidando da base E aí o que acontece? Quando alguém vai raidar A primeira coisa que o cara faz é o quê? Quebrar a cama que tem perto da base, né, tropa? Então na hora que quebrar a cama na base Na primeira coisa O cara já vai aparecer a notificação pro cara Os caras já que saem do outro servidor Já entram de novo aqui Galera que ruxa o servidor Faz muito isso, né, tropa? Aí deixa umas camas dentro do muro da base Por quê? Os caras que vai raidar Em vez de ele já chegar metendo bomba na parede Não, os bokofs chegam quebrando cama E aí as camas que tá pro lado de fora Então os caras conseguem logar no jogo Naquele servidor Antes dos caras começarem a quebrar a parede, entendeu, tropa? Aí dá tempo dos caras É... Entrar e dar counter raid ainda por cima, né? Então quando você vê esse tipo de campers Nossa, é... Perto das bases Não quebra a cama, tá? Se você for raidar, no caso, né? Não quebra a cama Já vai e coloca bomba direto na parede De preferência Não é... Não coloca na parede que esteja cama, tá? Porque os caras fazem isso Já pra avisar eles Que tem alguém chegando na base e raidando Ah, bamba! Eu descobri isso uma vez Eu tinha... Eu tava farmando o minério aqui, galera Terminei de farmar cartão Ah, bamba! Terminei de farmar minério de... Terminei de farmar cartão ali, galera Esperando respawnar de novo ali na Bandit Camp Enquanto isso eu achei Tava farmando minério aqui, né? Sulfur Acabei achando esse jarvãozinho aqui, ó Aparentemente não tem nada também Tem que farmar muito titã, galera Tem que farmar 3.114 de titã, galera E aqui o servidor oficial é 14 por cada minério Ou seja, eu vou passar o resto do servidor de farmar titânio, né? A não ser que o raid de alguma base aí Que tenha bastante titânio, né, troca? Mas se tiver bastante titânio A não ser que o cara não tenha, né? O refinador de titânio E esteja farmado bastante Porque se o cara farmou Se ele tem o refinador e farmou bastante Ele vai usar na base, né? A não ser que seja muito platinófico, né? Aí vai guardar no baú E vai tomar raid pra base de ferro É, tem nada aqui não, galera Só prejuízo mesmo Apesar que pegou o gabinete pro lado de fora ali, ó Aqui agora é só cama Engraçado, a base não tem nada dentro Mas é cheio de cama, ó Tem dois, três caras que moram nessa base aqui, galera Tem mais, ó Duas ali Tinha quatro aqui dentro Uma, mais uma outra no canto ali, ó Acho que a parte de steel aqui caiu, troca A base que é o DQ Os caras devem ter fitado também Quebrar esse outro gabinete aqui rapidinho Vou ir pra ela Se tiver luz escondido lá pra dentro Aquele baúzinho lá Eu já pego também Mas acho que não vai ter não, galera Se tivesse luz Estaria no meio ali, né? Esse, vamos terminar de quebrar logo isso daqui Quebrou-se Nossa senhora 59 de madeira no gabinete Ei, o pai amado Vou colocar o gabinete ali Vou colocar lá na base mesmo Tem que dar meio rápido, galera Daqui a pouquinho já respawna de novo E eu tenho que farmar Miner, é, sufur, galera Pra raidar aquela base, tá? Então amanhã, prate 9 Que vai ter raid daquela base lá, velho Por isso que eu faço não sei, galera Porque eu acho Eu fico procurando Pra raidar Quando eu acho Eu farmo pra raidar aquela base Daquela base Eu já fiz mais ou menos as contas Eu vou precisar de pelo menos aí Umas 25 C4 E 26 dinamite, tá, tropa? Então eu vou farmar Essa quantidade de minério Que precisa pra fazer essas polvas Pra fazer essas bombas aí A gente já vai lá raidar os caras, tá? Tenta raidar eles off Ou online Qualquer jeito, galera Chegar na base com bomba Se estiver online Vai tomar raid online Se estiver off Vai tomar raid off Paga, já respawnou de novo Aqui na Bio Reserve Tem uns caras ali, tropa Morrendo Ali perto daquela base Onde eu tava lá, tropa Aquele cara que tava no repórter lá, ó Estava morrendo Não sei se tem alguém raidando eles Vou fazer o seguinte, tropa Eu vou fazer essa sala aqui rapidinho E eu vou correr lá Da contra a raid dos caras Se os caras estiverem raidando Eita, eu vou morrer esses zumbis Não vai dar tempo, não Caramba Eu vou morrer pra ele Até que nascer na base Eu esqueci de trazer arma No copo aqui, tropa Vou deixar aqui Eu vou tentar me matar Aí, eu ia deixar Mas não era ali não, né Era mais pra frente Só nasci na base aqui já, galera Agora eu peguei o Trouxe uma arma, né Lembrei de trazer arma Eu sempre trago arma aqui No copo, tropa E deixo aqui Já por causa desse boot ali Daquele guardinho, né Só que dessa vez eu esqueci Tem que vir aqui, ó Vem nesse cantinho, ó Ele atira e não consegue acertar, ó Pronto Não deu nem tempo Deve ter que acertar, na verdade Tem dois carros já fabricados aqui, tropa Guardadinho Atire Tinha colocado 125, acho que De registro lá Então não vai nem precisar ficar esperando, né Não vai precisar nem colocar lá de novo Ó, mais um M7 Mas bomba que é bom mesmo Não vem, né Ah, se eu queria mais bomba, galera Aqui, quanto mais Ó, o negocinho aqui Eu não tinha pegado ainda não O que que é isso aqui, será? Ponto de arma Dano básico Aumentar o dano Ah, tá É, só pra aumentar o dano, então Não é muito bom, não Eu queria usar aquele de correr, galera Eu vi o Pratina usando, acho que, anteontem Aquele de correr lá, tropa Aquilo lá é muito papelão, tropa Parece o... O Flash correndo pelo mapa Pelo menos tem que ficar com ele na mão, né, galera Mas já ajuda também, né Se ficar andando pelo mapa e farmando Você farmar é muito rápido, galera O cara... O personagem corre igual um louco Dinamite, dinamite Caramba, sempre tem dinamite nessa caixa aqui, ó O acontecidor já tá avançado Bom, galera, mas então é isso aí e tal O vídeo vai ficando por aqui Pratina, se inscreve no canal E deixa o seu like Lembrando, os membros do canal Manda um número pra mim lá no Instagram, tá bom? Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui Deixa o seu like Tamo junto a nós Valeu e tchau Obrigado Fui Tá aqui Deixa o seu like Pratina, ó E se inscreve